Alegre Robô, haha! Olá meus amigos, eu estou na estação de trem. Vou dar um passeio, vai ser mais rápido e confortável que de carro. Vocês sabiam que os trens foram inventados muito antes dos carros? Primeiro os trens a vapor. Eles tinham os motores a vapor que trabalhavam graças a acumulação de vapor d'água. Usavam madeira, óleo e carvão como combustível. Com isso queimando, o vapor d'água era acumulado na caldeira e isso resultava no movimento das rodas locomotivas. A locomotiva é o primeiro e mais importante vagão do trem. Ele puxa todos os outros, mas não carrega passageiros nem malas. O motorista do trem é o maquinista e tem uma pessoa que é responsável pelo combustível e a caldeira. Ele é o fogareiro. Esses trens carregam passageiros e grandes cargas. O interessante é que os trens tem dois sinais. Um é tranquilo e agudo, que notifica sobre várias manobras do trem. E o segundo é sempre alto e grave. É mais usado na rota do trem. Na frente da locomotiva tem uma grande lâmpada redonda no topo, um holofote. Ele brilha amarelo e nos ajuda a ver melhor durante a noite. Os trens de hoje em dia são diferentes. Eles usam outro tipo de combustível, o diesel. Os mais modernos são mais poderosos, rápidos e mais confiáveis. As pessoas os usam com prazer. É confortável. Muitas vezes podem ir muito rápido de uma cidade para outra. E também eles são muito usados para transportar grandes cargas. Os trens podem carregar diferentes tipos de coisas perigosas. Eles têm sinalizado qual é o tipo da sua carga. Eles também podem transportar carros nas plataformas abertas. Vejam amigos, é um trem elétrico. Ele usa eletricidade para se mover. Ele parece um bonde ou um ônibus elétrico com um anexo no topo para a energia elétrica. Trens elétricos geralmente são usados para menores distâncias. Eles vão rápido e sem barulho, o que é importante para dentro da cidade. Eles só transportam passageiros. Oh, quase esqueci! Eles andam em trilhos especiais. Eles fazem as rotas dos trens. Também existem diferentes leis e sinalizações. Tem uma cancela no cruzamento dos trilhos, o que informa os motoristas sobre o tráfego. Se a cancela está baixa e o sinal vermelho, significa que o trem está vindo e devem esperar. Tem um sinal sonoro também. Ok, meus amigos, eu vou ir agora. Meu trem também está vindo. E eu preciso achar o meu vagão. Uou! Aqui está o meu compartimento. E a viagem começou. Uhul! Vejam esta bela vista! Eu acho que a viagem vai ser bem legal. Já vejo várias cidades diferentes, culturas e tradições. Ok, hoje nós aprendemos muito sobre trens. Vimos os primeiros trens e aprendemos sobre os combustíveis e sobre as leis nos trilhos. Isso foi muito interessante! Tchau, tchau! Vejo vocês em breve! Muito obrigado por ver nossos desenhos, crianças! Agora, por favor, escolha o que você quer ver a seguir. Nós temos muitos desenhos interessantes! Tchau, tchau!